E aí galera, nós somos a família... Vazio! Vazio! E hoje galera é sábado, é dia de quê? De quê? De quê? De quê? De quê? Hoje é dia de... Queijo! De queijo? É queijo também! Hoje é dia de churrasco! Churrasco! Churrasco galera! E hoje é um dia especial que a gente vai comer o quê? Da cara preta, queridinha do Brasil! Do Brasil! Hoje vamos ter aqui galera, ó! Ó, canha galera da cara preta! Pra gente quase finalizar a nossa série, né? A gente comprou a canha, bonita tá? Olha o tamanho da capa de gordura, tá linda hein galera! E aí, a gente comprou essa picanha onde? Na Ifimates galera! Aí já comprou o franguinho da Ifimates também! Bom, quem quiser carne, quem quiser... É como o meu amigo disse, Se você quiser comer bem, você tem que trabalhar bastante pra conseguir o din-din e comprar coisa boa! Se você quiser comer essa carne, esse tipo de carne, é só na Ifimates! Olha, eu vou te dizer uma coisa! Vou te dizer uma coisa neném! O preço não é muito diferente dos açougues! E na verdade, pra você comer esse tipo de carne, tem que ser numa boutique de carne! E a gente, a fadinha da família Bassa indica a Ifimates, hein galera! Bom, temos aqui uma picanha, temos o franguinho da Ifimates, que não pode faltar, que os moleques adoram essa sulipinha! E aí, a gente viciou também, galera, nessa picanha do chefe Suína, que tá aqui derretendo de água! É muito gostosa essa picanha! E aí, o que mais temos ali? Temos o espetinho Romeu e Julieta do Espírito da Hora, temos o queijinho e o pão de cebola, né? A linguiça não trouxeram ou vocês não tiraram nada? Ah, eu não tirei! Não tirou nada? Não vai fazer, não vai colocar na água! Vai colocar na cândida? Na água! Na cândida não nada! Olha aí, galera, já fez o nosso churrasco! Bom, então é isso, galera! Eu aprendi a fazer a picanha do jeito que eu faço a picanha, eu faço todas as carnes aqui, que é quadriculando a gordura, vamos pôr ela lá pra dar um sustão nela, né? Três minutinhos de cada lado, na gordura e na carne, depois a gente tira, deixa descansar, depois que descansar, a gente corta em tiras, ou em bife e deixa lá pra dourar mais um pouco e essa carne a gente não pode passar muito ponto, porque quem come picanha bem passada ou tá comendo colchão duro ou não sabe comer picanha, né? É, porque a picanha tem que ser mal passada, pra ela ser picanha, senão ela vira ou colchão duro ou aquele contrafilé ou aquele fígado, né? Fígado, né? Fica ruim! A verdade, a qualidade da picanha deixa esse gosto de fígado, né? E aí, galera, a gente comprou essa picanha com a ajuda do Ícaro, da IFMITS. Valeu, Ícaro! E hoje vamos gravar e a gente, ó, vou dar um spoiler, né? A gente já tem um tomahawk pra gente finalizar essa série e aí na próxima vez a gente vai fazer um churrasco com a campeã que até agora tá entre... Quem? Fraldinha e Maminha? Não teve a votação ainda, mas tá entre essas duas. Vamos ver se a picanha vai ganhar esse paro. Então é isso aí, então vamos lá. Aqui já tá o olhinho de cozinha usado, né? Que a gente usa pra fazer o... Acender o carvão, vamos pegar o papel higiênico. O papel higiênico tá onde? Tá no banheiro. Não é mesmo? Bom, então galera, como assim a gente esqueceu a linguiça, né? Tá aqui, ó. Esqueceu de pôr a linguiça e aquela linguiça com queijinho ficou uma delícia. Ficou uma delícia. Então vamos lá. Preparar aqui a picanha. Primeiro eu vou preparar a roda de porco. Galera, esse jeito que eu faço as carnes é o jeito que se faz a picanha. Com a desculana, gordura e tal. Eu gosto de fazer todas as carnes assim. Fica uma delícia. Não é mesmo? É, ninguém reclama. A gente prefere assim, hein? Ninguém reclama e elogiam, né? Elogia. Não sei se é falsidade dessa galera aí da Arthur, hein? E a picanha dessa vez, suína, veio bem maior. É, ela é bem bonita também, né? É bem bonita. Mas ela sempre é bem bonita, né? Bom, então até mesmo essa picanha eu preparo do mesmo jeito que tem que preparar a picanha. Ela só passa a faca assim em cima, ó. Só pra rasgar um pouquinho só a gordura. Acho que quem faz churrasco deve estar cansado de ver assim. E funciona pra caramba. Que a gordura fica mais... Saborosa. É mais assada, né? Mais assada. A assa por dentro, né? A assa por dentro. E essa picanha suína aqui, a gente gosta de fazer ela com esse sal aqui. A gente nunca mostrou certinho esse steak black para grelhar ou defomar da Gonzalo. Ficou uma delícia, cara. É igual eu falei, no outro vídeo, quando eu comprei, esse sal, o atendente da ETV falou, Não, esse sal aí combina muito com a carne que você comprou, que eu tinha comprado a porxeta. Depois que eu comprei, eu falei assim, me enganou aquele filho da mãe. Lembra? Mas ele não me enganou. Mas ele não me enganou, fica muito, muito bombeiro. Fica uma delícia mesmo. E esse sal você encontra na EFMITS também, né? Na EFMITS também. E aí, galerinha? Aqui pode estar a carne de sal, que ele não é tão forte. É carvão, café, uma mistura de temperos. Uma mistura de temperos. Eu taco o bastidante nele na carne aqui, ele não fica forte e ainda depois eu tenho que salgar, né? Aí salga, né? É. Misturo todinha nela aqui, deixo ela preta, preta, preta. Só é difícil para dar o ponto, para ficar perto do sal que ele vai fazer uma fumaça. Tenterei toda a carne e vou pôr ela aqui. A carne de porco a gente deixa assando por mais tempo. É, eu vou vir para a grelha aqui, para misturar porco com bovina. Grelha não, a taba. A taba. E como eu falei também, não mistura carne crua com carne assada. Porque as bactérias podem ficar, cadê o meu pano? É, todo mundo que olha essa carne de porco, acha que está tortada. Pensa que ela está... Olha como que ela fica, fica bem pretinha. Mas não é porque ela está forrada não. Olha. Olha aí, vai embora. Dá para dividir, hein? Bom, vem a picanha e fica nela aí, é o mesmo, o mesmo, o mesmo, coisa que eu faço com todas as gorduras. Eu faço a faca, dá uma riscada na gordura. Picanha é bom fazer isso, porque a gordura é muito grossa, né? Quando a capa vem bastante gordura, né? Aí tem... Assar bem a gordura. Bom, desse jeito que eu vou fazer ela, a gordura vai ficar bem assadinha. Tem gordura de picanha, ó. Uma delícia. Uma delícia. Bom, é isso, galera. Deixa ela bem... É, agora ela vai lá para a grelha e deixa ela... Vou deixar três minutinhos de cada lado para dar a primeira grelhada, depois eu tiro. Deixa ela descansando um tempinho, para o sangue voltar... O sangue, não, para o suco da carne voltar para o lugar certo. Aí depois eu tiro. Ela está bem grandona, galera. Vamos lá. Vou deixar a primeira por cima, acho que não faz muito... Não tem muito... Ah, deixa a primeira, a parte de cima, a parte de baixo. A gente não tem dessa aqui, a gente... Coloca e acabou. Como eu já disse várias vezes, eu não sou um prasqueiro profissional, tá? Quer comer um chá cubão? É carne boa. E carne boa se encontra onde? Tá em mim isso. Bom, então ela já deu a selada. Tirar aqui. Tá bonito? Tá muito bonita. Olha. Tira a água. É, agora... Tanto ela... Essa aqui é bom, porque tipo, ela fica preta por fora, que aí eu... Eu corto ela e eu consigo ver como que está o ponto, né? É. Então agora aqui, ó. Deixa aqui três minutinhos descansando também. Enquanto isso, eu vou fazendo ali o queijinho, vou fazendo o romer e julieta, vou fazendo um pão de cebola. Três minutinhos, deixa eu descansar. Vamos cortar. Vou cortar em tiras. Vou cortar ela em tiras. Não vou cortar em bica assim, eu vou cortar em tiras. Vou cortar ela em tiras. Aí eu vejo o ponto que ela está e aí eu deixo ali uns dois, três minutinhos cada uma. E aí eu passo um pouquinho mais a gordura. Porque a piqueta tem que estar com a gordura bem passada, né? Se não, tá ruim. E a carne de porco é a mesma coisa. Eu corto ela, vejo o ponto que ela está, é o tempo que eu vou deixar ali. Né? A gente põe um pouquinho o carvão, ó. Mas ainda tá em braço, ó, tá. Tá bastante ainda. Tá queimam a mão. Tá bastante ainda, ó. Então, é isso aí. Agora eu cortei em tira. Olha aí, tá mal passada ainda, mas tá lindo, hein? Passar lá, torcer pro carvão. Hoje não sei o que aconteceu, o carvão acabou rapidão. Acho que eu quero que a gente demora no mercado. Não, né? Não, acho que você colocou menos. Coloquei menos? A picanha eu acho que já tá boa. Vamos tirar ela aqui, tá bem douradinha a gordura. E aí vamos deixar ela descansando. Deixa ela descansando uns três minutinhos também, pro suco voltar pro lugar certo. E aí eu não salgui, vou deixar o pessoal salgar. Porque tem um pessoal que tá reclamando que eu tô salgando demais as carvas. Né, pessoal? É, né, pessoal? Coloca só o cara! Olha só, aqui. Ela, oxi, eu? Bom, aí a carne de pouco ainda tá mal passadinha, ó. É, tem que deixar torrar mais um pouquinho. Um pouquinho de sangue aqui assim, ainda vamos deixar torrar mais um pouquinho, uns dois minutinhos de cada lado, acho que já tá bom. Carvão, como eu falei, acho que eu coloquei pouco, né? Aí eu coloquei mais dois ali pra... Pra aguentar. Pra aguentar. Olha a picanha, a gente vai ver já, já. Mais dois minutinhos, então. Bom, galera, tá pronta a picanha, salguei aqui por cima. Vamos cortar pra ver se tá no ponto. Já peguei uma das mais grossas pra gente saber se tá no ponto. A gente gosta de mal passada, né? É. Vê? Corta bem fininha. Bem fininha. Tá ótimo. Tá no ponto? Bem fininha. Tá no ponto? Tá. Vou botar a mão passada. Tá boa. Ai, eu sou o suquinho da carne. Ai, eu sou o suquinho da carne. Você é um amiguinho. Cadê o Arthur e o Enzo? Arthur, Enzo! Deixar os filhos experimentar primeiro. Ó, eu salguei aqui, mas não sei se tá com muito. Só salguei por cima. Deixa eu ver. Será que eles demoraram? Hum! Picanha? É. Picanha. Guel, a carne. A carne, Guel. A carne, Guel. É, fraudinha, maminha. Temos a preferida. Não tem como, né, gente? A picanha ganha. Calma. O que é isso aqui que parece um torrado? Bora. É o porco. Bora, Guel. Pega aí, Guel. Vê se tá bom. Olá. Olha pra sua mãe lá e faz, tá bom? Tá bom? Enzo! Uma delícia. Tá bom? Ai, mulher cordão. Pega ela lá. Bom, tá bem salgado isso aqui, né? Vocês prometem já? Vocês não estão aí, né? Não. Ai, caramba, desculpa aí. É que eu gosto de passar de sal. E aí? Ó. Será que tá molinho? Deixa eu me filmar aqui. Ih, rapaz, não tá não. Não é não. E, ó. Tá. Tá aqui tudo da mão. Que delícia. Que delícia. Bom, vou cortar aqui agora. A nossa convidada especial aqui, ó. Tá lá, ó. No Tik Toks. Leva lá um pedacinho do tempo pra ela, me sabe? Aprova. Vamos ver. Vamos ver. Convidada especial. Vê se você aprova a nossa picanha. Bem fininho. Delícia, gente. Tem ideia. Bom, tá aprovada? Não, Valdo. Beleza, vai mandar mais. Vai mandar mais. Bom, galera, nosso vídeo encerra por aqui. Comendo o quê, Emily? O que é que a gente tá comendo? O que é que a gente tá comendo? Tintim. Tintim. Tá dando tintim pro Miguel, ó. Que que é isso, Emily? O que que é isso? Açaí. Fala açaí. 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 Bom, vamos finalizar aqui, ó. Comendo o açaí. A picanha não sobrou nada. Nada. Nada, nada, nada. Na verdade, não sobrou nada de nada, né? Nada de nada. A gente hoje não conseguiu fazer a linguiça, né? É. Porque aí poderia ter sobrado a linguiça. Mas eu acho que não ia sobrar, não, viu? Será? Eu acho que não. As cinco linguiças? Eu acho que não ia sobrar, não. Sobra sim. Não ia sobrar. Não sobrou nada de nada, né? Primeiro churrasco que não sobrou nada de nada. E a picanha era pesada, hein? Era um quilo e meio, quase. Era gigante, né? Era gigante a picanha. Não sobrou nada. Caramba. Sempre sobra no churrasco. Não sei o que aconteceu. Nós estamos ficando... Espera nas caras. O cara espera o sábado pra comer carne. É, pra comer carne. E agora açaí. Um casquinho da OG. Não tem açaí melhor, galera, do que eu da OG. É. A gente já experimentou várias marcas. O da OG é bem mais gostoso. Uhum. Bom, é isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui do churrasco. A picanha... Tem que falar, mas... Ela é a primeira, né? É a primeira colocada, sem dúvida. Primeira colocada. Todas as carnes que a gente já comeu. É, porque é muito cara, né? É. Bem cara, assim. Tipo, custo-benefício... É, não tem melhor. Eu acho que vale a pena, né? Se você quer comer uma carne boa, carne de qualidade... Não, as carnes de qualidade todas são da cara preta, né? Não, mas aquela picanha deliciosa. Não tá brigando com o cabelo dele. Aquela picanha ali não tem melhor. Se você quer comer uma picanha maravilhosa, você fala assim, olha, eu quero comprar uma picanha. A boa, da boa. Não vai naquela outra marca, não. Vai na cara preta. É, é uma picanha igual eu falo assim. A gente só compra na boutique de carne, né? É. Você não compra em açougue, você não compra em outro lugar. Aí na boutique de carne, a gente indica aí Fimits. Fimits. Que é top, topzera. Todas as carnes da cara preta é top, mano. Não tem como. Não tem como. Todas é top. Então, tem umas que valem muito a pena. Igual a gente pega o baby beef. O baby beef é... Acho que é 67 reais o quilo. E o contravileto é 57 no açougue. Então, por causa de 10 reais... O pior, você comprar uma carne com qualidade. Comprar uma carne com qualidade. Do que você comprar uma carne sem qualidade, você vai ficar lá. Mas arrancando o dente. Não digo sem qualidade, né? Ah, mas... Contravileto, contravileto. Eu tô falando. A cara preta é angus, né? É angus. É carne angus, não é a carne normal. A carne normal, acho que é melhora. Melhora é o que chama, assim, que é o boi normal. O boi angus é o segundo e tem o boi vaguio que é o primeiro. A picanha é uma carne bem salgada, o preço. Não é uma carne que a gente é acostumado a comer. A gente pegou mesmo só pra finalizar o vídeo, né? É. E comer também, né? Porque agora que a gente comeu, a gente acha que, né? A gente tem que se esforçar mais no mês aí. Pelo menos a cada dois, três meses, tem uma picanha, né? Comprar uma picanha pra gente ir, né? Porque, nossa senhora, é muito, muito boa. E ainda tem o vaguio ainda, né? Que a gente não... O vaguio é muito caro, né? É. É muito caro. O vaguio a gente vai ter que trabalhar uns seis, sete meses. Acho que o vaguio vai ter que ser um por ano e olha lá ainda, né? É. Tem que ser um por ano. E ainda a gente não experimentou ainda pra saber se é bom, né? É. O na IFMITS teve uma vez o vaguio da 481, eu acho. Acho que é isso, 481. Mas nem era picanha e era uma foto no preço, viu? Então o vaguio a gente não comeu, mas aí acho que eu vou se contentar com a picanha mesmo. Vamos trabalhar bastante aí pra ter picanha, pelo menos uma vez a cada três meses, uma vez a cada dois meses, né? E aí chamar quem a gente gosta pra experimentar essa delícia que é essa carne, né? É. Bom, é isso, galera. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O meu açaí já tá derretendo. É. Então vamos comer o açaí, né? Vamos deixar derretendo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Compartilha. E... O que você falou, Gal? Dá seu coração. Fala, dá seu coração. Dá seu coração, Lolominha Bássio. Olha, olha, meu Deus do céu. Quase mostra um capote essa menina na cama. Fala aí, Emy. Fala, dá seu coração. Dá seu coração. E... E... Tchau. 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 Eu derrubei açaí aqui no traficio da Cíntia. Já começou, já começou. Por isso que eu não gosto que fique comigo na cama. Ai, meu sininho. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto